Você estava falando de economia, né, Luciana? E precisamos, viu? E aí nós vamos dar agora as dicas aos nossos telespectadores como limpar a casa gastando menos dinheiro. Exatamente. Já imaginou morar em uma casa de 600 metros quadrados e gastar apenas R$ 35,00 por mês com produtos de limpeza? Em uma casa menor, você, claro, gastaria bem menos. Como que isso é possível, hein? Tem essa curiosidade. Vamos falar de economia, Mariana? E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a Zezé, que é especialista em produtos de limpeza, higienização e em economia também, né, Zezé? Que eu sei. Porque, por exemplo, a Zezé já estava aqui me falando que ela não gasta muito com produto de limpeza e nem precisa, não é isso? Não, eu não gasto. Minha casa tem quase 600 metros quadrados de construção. Eu devo gastar por volta de R$ 30,00, R$ 35,00 por mês com produto de limpeza. Meu Deus do céu! Como que você faz isso? O que você compra? O que você usa, então? Olha, eu compro detergente, sabão em pó, que eu não compro nem o líquido, porque o líquido é mais caro. Eu dissolvo quando eu vou usar, na água quente, o vinagre, o bicarbonato, o sal, às vezes um açúcar, dependendo da misturinha. E é isso, basicamente é isso. Eu uso como desinfetante, como limpar tudo, limpo tudo com isso. É necessário que você leia os rótulos dos produtos. Ah, mas eu tenho preguiça, é muito pequenininho. Use uma lupa, porque com isso você vai economizar, porque você vai descobrir que você pode dissolver. A maioria dos produtos podem ser dissolvidos. Use e abuse dos borrifadores. Isso é a maior economia que você vai fazer em casa. Por exemplo, você tem um tira-limo. O que você pode fazer? Você pega um borrifador, coloca dois terços do produto em um borrifador e depois um terço de água. Você já economizou. A eficiência é a mesma, vai limpar da mesma forma. A outra é aquele limpa-piso que às vezes você tem em casa, aquele limpa-piso perfumado. Então, você vai ler no rótulo. Dissolva três tampinhas em cinco litros de água. No balde. O que você vai fazer? Se você misturar esse produto no balde com água, você vai limpar um cômodo, vai jogar fora e preparar de novo. Então, você vai pegar um... pode ser um galão de cinco litros aí, reciclado. Coloca cinco litros de água, como ele diz para você fazer no balde, e três tampinhas do produto e já deixa lá pronto para limpar. Você vai usar num borrifador ou você pode usar essas garrafinhas de água para você jogar no piso para limpar. Ou uma coisa que eu faço muito na minha casa é furar essas tampinhas de garrafa PET. Coloca numa garrafinha PET, fura e espalha, que você vai economizar o produto muito. Não é quantidade, é qualidade. A outra coisa é o água sanitária e o cloro. Se você não abre mão desse produto na sua casa, você pode misturar. Aqui eu já tenho misturado. Meio a meio, a eficiência é a mesma. Você quer jogar no rejunte, por exemplo, que você gosta, no banheiro? Muito mais fácil, mais eficiente, mais rápido para você e você economiza.